Música Nesse momento a imagem de São Roque vai deixando a Igreja da Matriz Momento de muita felicidade, os cesteiros já estão aqui também no arco da Igreja da Matriz E a imagem nesse instante está sendo levada para fora Onde os fiéis aplaudem, os fiéis se emocionam com a visão da imagem do Padroeiro São Roque É um momento de muita alegria, de muita felicidade e as pessoas cantam o hino do Padroeiro São Roque Se acompanhando essas imagens que a nossa reportagem, a reportagem do Jornal da Economia Mostra para você aqui na Praça Matriz O Padroeiro São Roque mais uma vez está perto do povo A imagem que é muito aplaudida, muito comemorada pelos fiéis As pessoas acenam nesse momento para a imagem de São Roque Você observa essa imagem das pessoas acenando nesse instante para o Padroeiro São Roque Pessoas que moram em São Roque, pessoas que moram em outras cidades Pessoas que vêm trazer a sua devoção, a sua fé, a sua alegria Por estar mais um ano se encontrando com o Padroeiro São Roque O Padroeiro São Roque